Fala Família Rex, beleza galera? Tudo bom com vocês? Estamos com mais um episódio da série do The Wolf Dragões com meu amigo o Fúria Diferente Família Rex, velho, eu tô meio que magrinho demais, velho, mas eu ouvi os comentários dos meus inscritos E agora eu resolvi comer um pouco, Família Rex Eu não vou comer muito para não engordar, mas também muito, né? Claro, mas eu vou engordar um pouco, mas também não vou ficar desse jeito que eu tô agora, velho Tá complicado, chega eu tô meio que feio Ó, não tô bonito mesmo não, galera, eu tô meio que feio sim, com certeza Então, vambora, vamos sair dessa dieta que durou muito tempo, Família Rex Ai, que peixinho bom, ai que peixinho bom, Família Rex, muito legal esse peixe Agora eu enchi minha pocinha, enchi nada, Família Rex Só pra ali não deu nenhum pra coçar, mas, Família Rex, antes de falar pra vocês o que aconteceu, velho Não aconteceu umas coisas muito boas não, Família Rex Deu ruim em algumas coisas pra mim Mas, não tem nada não, a gente resolve, vocês sabem disso E eu gostaria de deixar aqui um salve, Família Rex Para o meu inscrito, Diogo Oliveira Para a Jasmine E também, eu gostaria de deixar um salve aqui para o Levi E para o Cássio Rex, galera, esses foram os nomes que ganharam o salve Eles vieram no Instagram do canal, pediram o salve Bategam um papo comigo, porque quem chega no Instagram e conversa Com certeza, recebe a resposta Então, Família Rex, velho Deu ruim pra mim O que que deu ruim? Eu também ouvi vocês em falar que a HPM Contar pra Fúria Que eu estava com o Nader E olha o que aconteceu O Nader está aqui Meu pequeno filhote bonito Mas, a Fúria Cascou fora Com meus futuros filhotes Por que, Família Rex? Ela falou Que a HPM ter contado antes Realmente, Família Rex O erro foi meu Se eu tenho uma companheira Eu tenho que contar tudo pra ela Não esconder nada Isso tanto faz minha mãe, meu pai Não importa Eu tenho que contar Não posso esconder Eu tenho que ter confiança nela Se eu não tenho confiança Então, pra que a gente está junto? Então, ela cascou fora Eu nem sei onde ela está E eu vou procurar A mãe desse pequeno Teve alguns esquinas que duvidaram Que ela é a mãe Realmente, ela acertou o filhote Mas, eu tenho certeza, galera Que ela é a mãe Ela estava muito triste Ela ficava procurando o filhote Ela estava Muito, muito, velho Desesperada Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou devolver o filhote Pra ela, Família Rex Se ela estiver aqui Se ela não estiver aqui Também Aí já era O filhotinho é meu, galera Ele é muito lindo, velho Ele me ama, Família Rex Como é que eu vou deixar ele? Mas, com certeza Ele ama mais sua mamãe Vocês sabem que eu não roubei o filhote Que eu achei Que eu salvei a vida dele Já duas vezes Já adquiri um amor por ele Mas, se ele tem mamãe Então, ele vai voltar Pra mamãe dele Vamos tentar achar A mamãe dele aqui, Família Rex Porque Ela tem que estar por aqui Com certeza Se ela é a mamãe dele Ela não iria desistir dele Tão fácil Então, em algum local Aqui, ela está Seguir é bom Até que eu Procure a fuga da luz Ou a fuga cristal Opa Eita Não Que isso? Velho O fuga Que Que isso, Família Escapa Roda Velho Davi, já sei, Família Rex Eu estou com um nader na boca Provavelmente ele quer roubar de mim Espera aí Naderzinho, fica aqui Vem, vem, filhote Se esconde nas árvores Fica aqui Isso Fica aí Não sai daí não Não, não, não Fica em cima de mim não Que fuga está vindo Isso, fica aí Vamos lá Deixa eu pegar esse fúria Velho, eu não acredito Mas eu não vou deixar barato não De jeito nenhum Toma Isso Vem Vem, fúria Vem Isso Eu vou acabar com você, garoto Vem Não Não vai ficar assim não Isso Morde Isso Vamos Vem Ai Cuidado Eita, caramba Eu não estou conseguindo voar Vai, vai Voa Não Voa Não Velho Cansaço Essa dieta acabou comigo, velho Eu errei demais A dieta foi muito severa Vamos Cadê ele? Cadê você? Vem, ele sumiu Não, 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 não Cadê o Nader? Ele não foi para o lado do Nader não, né? Não, ele deve estar por aqui, família Hacker Localização, localização Localização Será que eu acabei com ele, família Hacker? Isso não é possível Eu não vi É localização Ou ele fugiu É isso aí Fugiu do fuga é diferente, galera Não tem nada para ele aqui Ó, o Nader está ali Não foi um Nader Deixa eu tentar voar Ufa, foi Ai Eita, caramba Ai Velho, eu vou nadando Vou tentar ir pulando Vai Vou um pouquinho Ah Vambora Isso Ele está ali, ó Mas desistiu, família Hacker Não me atacou mais Para mim está de boa Ele já viu que eu não fugi dele Esse é o importante Aqui Naderzinho Vambora Ufa, velho A galera querem O Nader Eu não sei se eles acham Que o Nader também pode ser Uma criatura muito forte E aí vai ajudar eles Mas Epa Ah, não Ele não veio atrás de mim, não Velho, eu também estou preocupado Com a Fúria Cristal A Fúria Cristal Ela saiu fora Eu não sei nem para que lado Ela foi, família Hacker Mas Ela com certeza Não vai para muito longe Ela está um pouco Ah, ela está ali, ó Ó A Fúria Cristal está ali, ó Ó Deixa eu tentar mostrar para vocês Eita O Fúria O Nader não deixa não Eu vou dar um rasante para ela ver Que eu estou aqui por perto E embora Olha ela ali, ó Será que ela vai vir atrás de mim? Nada Ela está muito pistolada comigo Mas, família Hacker Vamos embora Vamos atrás Desse Nader Porque temos que salvar a vida desse filhote Já salvamos Mas entregá-lo Para a mãe E se você não é inscrito no canal Está chegando agora Você já sabe Se inscreva no canal Ative o sininho da notificação Não esqueça de deixar aquele like Para fortalecer o canal E não esqueça que mais tarde Temos novos episódios da série Do Ark Survival Evolver Vamos embora Velho Ela sumiu Eu estou achando Que ela foi Embora Família Hacks Eu acho que ela foi procurar ele Em outro lugar Mas provavelmente Ela está pesquisando por aqui Porque com certeza Ela botou o ovo aqui E alguém roubou o dela Família Hacks Por isso que ela está procurando Então Com certeza Ela vai estar aqui Ela não pode ter ido Ela sabe que ele é um filhote Que ele não sabe voar ainda Fúrias Opa Tem alguma coisa ali Galera Deixa eu ver O nada atrapalha Eu ver Mas tem alguma coisa ali Perto da torre Opa Vamos andando Vamos andando Vamos andando O que é isso Família Hacks Velho Eu já estou com fome Eu já estou acostumado A ficar com fome Então Eu estou com muita fome Velho Muita fome mesmo Vamos ver se ela está aqui Vamos Deixa eu ver se é ela É ela galera Ela está dormindo Velho Ela cansou tanto Que ela descansou Mas Família Hacks Eu não tenho dúvidas galera Que ela É a mãe do filhote Então Eu vou devolver o filhote Para quem é De direito Eu não vou Ficar com ele Tomara que ela não veja Velho Pronto Velho Ela vai ficar muito feliz Muito feliz mesmo Família Hacks Eu acho que eu fiz minha parte Então Muito obrigado pela ajuda de vocês Vocês são Toddy Família Hacks E eu acho Que cumprimos A meta certa Cumprimos a coisa certa Fizemos a coisa certa Então Muito obrigado a todos Valeu família Hacks Tamo junto E fui Agora Eu tenho que voltar A conquistar minha guria Engordar um pouco Velho Vamos atrás de alimento Porque eu estou Morrendo de fome Vocês sabem Tava na dieta Mas Agora essa dieta Acabou Agora eu tenho que encher Minha pancinha Vamos lá família E a nada Enquanto dormia Sentiu a presença Do seu pequeno Filhote Ali do seu lado Olhando para ela Então Ela com muito medo De olhar e não ser Ela levantou Mesmo cansada E avistou O seu pequeno E lindo Filhote A sua única reação Foi pegá-lo E com muito medo De perdê-lo de novo Ela se preparou Para sair Fora dali Ela não acreditava No que estava acontecendo Família Hacks Ela tinha certeza Que nunca mais Ia ver o seu filhote E seu filhote Com saudade Do fúria diferente Mas muito feliz Em ver Sua mamãe Família Hacks Às vezes Por mais que Doa na gente Por mais que a gente Se apegue Se a coisa Não é nossa Não vale a pena A gente ficar Então Sempre tome A atitude certa Nunca deixe De fazer A coisa certa Para fazer A coisa errada Galera Muito obrigado A todos Valeu família Tamo junto E Fui Another Enfim Voltou a ser feliz Voltou a ser feliz